A programação da 8ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos na América do Sul acontecerá a partir do dia 1º, às 19h, e de 2h às 6h de dezembro, os horários serão às 9h, 14h, 16h e 18h. Entrada Franca. São filmes sobre direitos humanos, onde vamos contemplar obras de quatro cineastas indígenas, obra do Vladimir Carvalho, grande documentarista brasileiro, de coração, mas nasceu na Paraíba, e a Mostra Contemporânea, que são filmes de alta qualidade que concorrem ao prêmio de participar na rede pública de TV. Será no Cine Teatro Assembleia. Cine Teatro Assembleia, acesso gratuito. Espero vocês.